Desenvolvimento Desde muito novo, pratico desporto. Já pratiquei várias modalidades. Hoje em dia eu pratico ginásio e corro pelo bem-estar físico e mental que me profissiona. Desporto sempre esteve envolvido na minha vida. Desde os meus 12 anos, daí ter escolhido este curso. Desenvolvimento Em gestão do desporto pensámos que tínhamos que fazer algo diferente. Este curso tem uma grande vantagem em relação aos outros cursos de todas as outras faculdades que é estar ligado a uma instituição como o Real Madrid e tem sempre um enorme valor para todos nós como marca desportiva que é. As estruturas organizativas han cambiado sustancialmente e para isso necessitamos profissionais cada vez mais formados, com mais competências, com mais habilidades que estem preparados para afrontar os retos de um mundo tão global como o atual. Todos estes alunos passam um semestre na Escola Europeia do Real Madrid. É muito importante porque podemos estar fora do país e é sempre bom para ganharmos alguma experiência e estarmos em contato com o que é o melhor que se faz no desporto, pelo menos na Europa. Os estágios curriculares são fundamentais. Permite-lhes perceber o dia-a-dia das organizações desportivas e verificar na prática como é que a gestão do desporto é feita. Por supuesto, que é o que considero fundamental formar a esses jovens que querem, no dia de amanhã, dirigir as organizações desportivas. A licenciatura em gestão do desporto inclui muito mais do que a prática desportiva. Todos os estudantes que gostam do desporto têm neste curso a possibilidade de aprender para além daquilo que se passa dentro do campo, desde o marketing, a liderança, gestão de recursos humanos, a elaboração de planos de negócios. Portanto, é juntar o melhor dos dois mundos. Os professores têm uma relação próxima connosco, estão sempre disponíveis para tirar dúvidas e, além disso, são profissionais com experiência neste mercado. As aulas práticas são sempre aqui no Inatel, têm boas condições e podemos estar em contacto com as várias modalidades. Estudamos um bocadinho todas, atletismo, ginástica, natação, ténis, basket and ball, futebol. O curso é parcialmente lecionado em inglês, o que nos permite trabalhar em qualquer organização desportiva a nível internacional. O mensagem que quero deixar aos estudantes, em primeiro lugar, é que cada dia intentem ser melhores. Que eles, primeiro, descubran em que eles querem progressar e que, depois, elijam aqueles que mais podem ensinar. E que den sempre o 100%, todos os dias. E que não se deixem vencer com a pereza e que confiem em si mesmos. Música 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 Música